Dóris, como você se sente no último dia? Ai, eu tô bem exausta. Aquela... De prêmio. Tô feliz, tô... Tô feliz. Felicidade, não cabe. Só que não morre, né? De tanta alegria. Dóris, como você se sente no último dia? Ai, gente. Tô muito feliz, trabalho lindo, guardo no coração, mas também tô triste. Tô triste que eu não vou imensar a galera. Vocês não fazem isso porque eu me encargo. Como você se sente no último dia? Eu não vou nem responder porque ela demorou 3 anos pra lembrar meu nome, o nome do personagem, antes de começar a gravar. Júlia, como você se sente no último dia? Ai, feliz que eu vou me livrar de todas essas pessoas. Eu não aguento mais. Não, mentira. Eu estou no mix de sensações e tá complicado de disfrar. Como você se sente no último dia? Ah, eu fico feliz que a gente... que eu cheguei pra ficar junto, mas vai dar uma saudade. Mas... Como você se sente no último dia? Eu tô triste porque vai acabar, mas feliz porque a gente fez um projeto legal. Como você se sente no último dia? Sai, cara. Sai. Não, é sério, sai. Sai, Carol! Cinco segundos. Ansioso. Três. Triste. 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 Lara. Como você se sente no último dia? Primeiro, muito feliz porque eu tenho um celular que funciona. E eu tô com um mix de sentimentos. Triste e feliz, né? Você, Mika. Como você se sente no último dia? Já tô com saudade com o pessoal, mas eu tô feliz de estar acabando o projeto. Porque é a conclusão, né? Um projeto lindo desses. Feliz, como você tá se sentindo no último dia? Ah, não sei o que sentir, não sei o que dizer, mas... Tô chateado, tô com saudade, né? Mas é bonitinho vocês, mano? Anderson, como você se sente no último dia? Ah, é nóis, né, família? A vida é que segue, tio. O bagulho vem com o mesmo. Jota, como você se sente no último capítulo? Eu estou muito feliz. Mais feliz do que triste porque foi uma novela incrível, foi maravilhosa. Eu amo todos os... Vou gravar, pode só ir... Como você tá se sentindo? Mas é que tá acabando. Não, eu tô muito triste. Eu tô muito triste que tá acabando, gente. Samanta, como você se sente no último dia? Eu não sei, eu ainda não entendi. Vai chorar, vai chorar, vai chorar. Eu vou chorar. Eu tô sentindo muita saudade. Muito. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, clique em gostei e se inscreva no canal para não perder mais vídeos como este.